Hum, a Covid-19 matou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Foram mais de 600 mil somente aqui no Brasil. Anônimos e famosos, sonhadores, gente como eu e você, que ainda poderia render muito nesse mundo. Que pena, eles partiram. Esse vídeo é para homenagear 70 jovens sonhadores, de qualquer idade, que tinha muito para dar nessa vida, mas que foram vítimas da Covid. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social cheio de saudade, começando. Música Mas vou acreditar que você vai chegar no outro cais, no lugar de amor. E eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor. Vou eternizar Mas vou acreditar que você vai chegar no outro cais, no lugar de amor. Sem mais dor, sem mais dor, você vai viver. E eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor. Vou eternizar Eu vou eternizar Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar. Eu vou levar em meu coração o nosso amor. Eu vou voltar para orto Amém. 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 Amém.